Olá, criançada! Vamos para mais uma aula. Como é que vocês estão? Todo mundo aí disposto, alegre? Como é que vocês acordaram hoje? Acordaram bem? Acordaram do bichinho? Acordaram como? Estão sentindo como? Conta pra gente aí, fala bem alto. Dá aquela espreguiçada, aquela alongada. Pra gente começar a nossa aula de maneira bem relaxada, pra vocês aprenderem tudo, tá certo? Vamos lá? Então, nossa aula de hoje, ela vai falar, ó, tudo bem com as minhas emoções? Será que tá tudo bem com as minhas emoções? Será? Como é que tá as suas emoções? Pensa aí um pouquinho. A gente já falou, né, o que são as emoções, mas agora a gente vai pensar um pouco mais sobre elas, tá certo? Essa aula é a aula de número 33. É uma aula de ciências humanas, tá bom? A Pro colocou esse coração aqui, porque a Pro deseja muito amor pra vocês e que vocês, ó, fiquem bem, bem protegidos, bem cuidados aí, certo? Então, vamos pra nossa aula, gente? Vamos lá, ó. Então, pra começar, a Pro gostaria de conversar com vocês sobre uma musiquinha, que eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido. Olha só, a Pro colocou aqui, deitadinha, né, à noite, uma música que a gente canta à noite. Que música será que é essa? Então, vai cantar aqui, vai tentar, viu, cantar. Me ajudem aí, quem souber. E depois a gente vai conversar sobre ela um pouquinho. Ó, é a música assim. Nana, neném, que a cuca vem pegar Papai, foi na roça, mamãe foi trabalhar Nana, neném, que a cuca vem pegar Papai, foi na roça, mamãe foi trabalhar Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Vocês já ouviram essa música? Eu acho que sim, né? Eu também já ouvi bastante essa música. E aí, como a própria gente toda, né, lá no início, vocês costumam ouvir essa música em que momento? Enquanto a gente, ó, vai dormir, né, a mamãe, a vovó A tia, se não for papai, cantam essa música, né, pra alinar a criança. E aí, né, o que é que você sente quando ouve essa música? Qual a emoção, né, que surge aí dentro de você quando você escuta essa música? É uma emoção bacana ou é uma emoção que não é tão legal? Será que você tem algum tipo de medo quando escuta essa música, né? Tem criança que pode sentir um pouco de medo, um pouco de medo da cuca, né, um pouco de medo do boi da cara preta Imagina um boi da cara preta, né? Então, tem, né, crianças que podem ficar com medo Além, né, dessas coisas que a professora falou que podem surgir A gente, né, pode ter medo de diversas coisas, né? Diversas situações podem nos causar medo Diversas ocasiões, né, a gente pode sentir medo de diversas formas também E aí, a gente agora vai conversar um pouco sobre isso, certo? Ó, como a próxima conversou com vocês, né, sobre a emoção que vocês sentem ao ver Essa música, né, se já ouviram E agora, ó, de que é, né, ouvindo essa música Pensando no boi da cara preta, pensando na cuca De que é que você tem medo? Será que você tem medo do que essa música fala? Ou você tem medo de outra coisa? Vamos pensar pra colocar aqui, ó, o emoji bem assustado, né, amedutado É pra indicar que tá sentindo medo de alguma coisa Ó, será que você tem medo de um dia escuro? Olha só, escuridão Tem gente que tem medo, tem gente que não tem medo do escuro Tem gente que dorme com a luz toda apagada e tá tudo bem Tem gente que não, pra dormir à noite, né, tem que ter uma luzinha no quarto Pra não ficar com medo, né? Será? Você é dessas pessoas que tem medo no escuro? Ou você é a pessoa que tem medo de algum animal, né? Por exemplo, a barata Você tem medo de barata? Ou você tem medo, ó, de cobra? E quem tem medo de rato? A Pro não vai nem comentar nesse slide aqui Porque esses três bichinhos aí, a barata é o animal A Pro só não gosta muito quando ela voa, né, e vem parar em cima da gente Ela sempre vem parar em cima da gente Então, a Pro tem medo, assim, um pouquinho de medo desses bichinhos aqui, ó A Pro também tem um pouquinho de medo no escuro, né? Não escuro em casa, porque eu sei que eu tô protegida Mas, por exemplo, né, se a gente tiver que passar por uma rua Tá toda escura A Pro vai ter medo Principalmente se for uma rua aqui A Pro nunca passou antes, né? Então, tem medo E vocês também têm? Desses bichinhos, no escuro E aí, quem tem medo de ficar só? Tem criança, né, que tem medo de ficar sozinha De, às vezes, não quer ficar sozinho Só com o papai e com a mamãe, né? Ou então, não quer ficar só Sem nenhum coleguinha por perto Ou então, quando tá na escola Esses coleguinhas já começam a ir embora E aí, o seu responsável não chegou ainda Pra buscar a criança Fica, né, com medo Fica tristinha porque tá ficando só Né? Será? Você tem esse tipo de medo? Ou você, ó Tem medo, né? Como a Pro falou, de ficar só Ou você tem medo De, né, de De contar alguma coisa pra alguém Né? Você fez alguma coisa de Que não foi legal Quebrou alguma coisa, né? E aí, ficou com aquele medo De que é que você tem medo, né? E aí, a Pro gostaria de falar com vocês Que todos esses medos aqui Ó, que a Pro tá mostrando Todos esses medos São normais, né? E todo ser humano Ele tem algum tipo de medo Né? Pode ter algum tipo de medo E é normal Faz parte De nós, de nós sermos humanos, né? Quem não tem medo de alguma coisa Geralmente ainda não percebeu Que tem algum medo E se você tem É normal, né? O que a Pro gostaria Que vocês entendessem É isso Que é normal a gente ter Diversas emoções Que fazem parte de nós De nós, né? Então, o que não O que não é legal É a gente ficar paralisado É a gente não querer Fazer alguma coisa Por ele, né? E aí, aqui a Pro colocou Ó, que todo ser humano Ele tem emoções, né? Essas emoções Elas fazem parte de nós Então, aqui, por exemplo Ó, essa moça Que você olha assim Pensativo Aqui tá parecendo Que ela tá, né? Assustada Mas eu tô gritando Alguma coisa agoniando ela Essa aqui Ela já não quer, né? Não quer que faça alguma coisa Com ela Então, a gente vai vendo Essas expressões, né? Que vão demonstrando A diversidade de emoções Que nós, seres humanos Possuímos Então, a gente tem A emoção de medo A gente tem O susto, né? O espanto A curiosidade, né? A raiva A tristeza, né? A dor O nojo, né? A gente Essas coisas Fazem parte de nós Elas compõem, né? Os seres humanos Tá certo? E aí, pensando nisso Quem aí já assistiu Esse filme Esse filme É muito bacana Porque ele fala Sobre Nossas emoções Ele traz De uma forma Bem engraçada Bem lúdica Para as crianças E fala Sobre as emoções De uma forma Bem engraçada, né? Então, ele traz Esses personagens Aqui Que representam As nossas emoções Né? É divertidamente O nome desse filme E ele é bem bacana E ele é bem interessante Que a gente consegue ver Como é Que essas emoções Elas agem Em nosso corpo Né? As emoções Elas Elas até Influenciam, né? Nas nossas expressões Faciais Nas reações Que o nosso corpo Nosso corpo Tem, né? Então, por exemplo Quando a gente está nervoso Preocupado com alguma coisa Tá assim Ansioso Pra fazer alguma atividade Na escola Ou tá ansioso Pra receber alguma coisa Algum presente Alguma coisa assim, né? Ou a surpresa de aniversário Quando a gente recebe Uma surpresa A gente costuma ficar Aquela, né? A ansiedade Às vezes até A gente sua bastante Isso faz parte Da emoção Que a gente está tendo Naquele momento Ou então Quando a gente está triste Que a gente chora Esses comandos Que dão É o nosso cérebro Que estão lá As emoções Estão todas lá nele E é justamente isso Que o filme Vem trazendo, né? Então o filme Essa menininha aqui Que é Rui O Aili O nome dela É ela O filme mostra Como essas emoções Aqui, ó Estão todas Na cabecinha dela No cérebro dela Então por isso Ela trouxe essa imagem Aqui, ó Pra vocês verem Que são emoções Que a gente não consegue Dizer Ai, não vou mais ter medo Eu não vou mais Ficar triste Eu vou ficar sempre feliz A gente não consegue A gente não tem Esse controle Sobre essas emoções A gente consegue Controlar as ações Que a gente vai ter De acordo com essas emoções Então eu escolho Se eu ficar Com muita raiva De alguma coisa Eu tenho a escolha De não querer Machucar o colega De não querer jogar Alguma coisa no chão Eu tenho a escolha Mas eu não consigo Controlar Que eu não vou sentir raiva Porque faz parte Do nosso Do ser humano Certo? Então aqui, ó As emoções A gente vai falar Sobre cada uma delas E percebam, ó Que o autor do filme Ele colocou Cada emoção Representando uma cor E aí Quem lembra Daquele livro Que nós lemos Do monstro das cores Que nós vimos Que ele estava Todo misturado de cores E aí a gente veio falando O que cada cor Representa A emoção Que cada cor Representa E o quanto é importante A gente reconhecer Nossas emoções Para a gente Deixar elas Todas organizadinhas Porque quando Eu reconheço Eu estou sentindo Raiva, por exemplo Eu vou ter que Buscar me acalmar Eu vou precisar Respirar mais Eu vou precisar Ter mais calma Para dar uma resposta Eu não vou poder Ficar respondendo De qualquer jeito Porque se eu estiver Com raiva Eu posso ser grosseiro Com alguém Ou então Se eu estiver Muito feliz Naquele dia Eu preciso também Entender que possa ser Que alguém não esteja Tão feliz Como eu Naquele dia E aí eu preciso Também entender isso E entender Por que é que eu estou triste Ou então Por que eu estou com medo De onde é que vem Esse medo Que eu estou sentindo agora Então reconhecer As nossas emoções Nos ajudam A pensar Nas nossas emoções Está certo? Então no filme A personagem principal O Riley Riley Ela passa por diversas situações Que quem comanda São as emoções dela Então tem momentos Que ela fica Com muita raiva Tem momentos Que ela fica Com nojo Ela não quer fazer Alguma coisa Porque ela está Com nojinho Tem momentos Que ela está Muito feliz E aí tem momentos Que ela está Com muito medo Também tem momentos Que ela está Bem tristinha E a gente vai vendo Como essas emoções Elas vão conversando Lá no meio do filme E também elas Conversam a nossa vida Ao longo do dia Às vezes a gente Acorda de manhã E está tão bem Tão feliz E aí de repente Aconteceu alguma coisa Que deixa a gente chateado Não é verdade? Pois é São as emoções Que estão lá Mexendo no nosso cérebro E aí a Pró trouxe aqui Cada personagem do filme Para a gente relembrar Daquela aula anterior Das emoções E a gente relembrar Como é que as emoções Agem no nosso corpo Certo? Então aqui A alegria Ela é uma personagem Amarela Que é a cor Que representa A alegria E ela no filme Ela é super alegre mesmo Ela fura Ela ri bastante Para me mostrar Como ela é Extremamente alegre E aí O objetivo Da alegria É garantir Que o Aileen Esteja sempre feliz Então no filme A alegria Ela sempre quer Que a personagem Que a menina Sempre fique feliz O tempo todo E é até um problema Isso no filme Porque a gente não tem Como ficar feliz O tempo todo Já pensou No filme Como essa personagem Ela fica feliz Ela fica feliz Rindo 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 O tempo todo E a gente não consegue Ficar assim Rindo o tempo todo Tem momentos que a gente Fica calmo Não está nem triste Nem alegre Está normal Está quietinho Então ela é alegre Então ela é alegre Otimista E determinada A encontrar diversão Em todas as situações Então Mesmo uma coisa Quando acontece uma coisa Que não é tão bacana Lá no filme A alegria Ela tem que deixar Tudo Bem divertido Então a característica Da alegria É ser divertido Então é tão legal A gente ver A alegria Nas coisas Diversão Nas coisas Mesmo a gente sabendo Que a gente não vai ser feliz O tempo todo Está certo? O outro personagem Esse aqui também No filme Ela é bem engraçada É o personagem da raiva E aí no filme É interessante Viu crianças Isso Porque no filme Não é só a menina A criança Que tem as emoções No filme Também mostra As emoções Do papai Da menina As emoções Da mamãe Da menina Então é interessante Como a gente consegue ver Lá no filme Que todo mundo Vai ter Vai ter essas emoções E aí a raiva É totalmente Passional O que quer dizer isso? Ele age Tudo que ele sente Se ele está Com raiva Ele está com muita raiva Então ele age Assim A flor da pele Já ouviu essa expressão? Pois é E ele age Passional Totalmente passional Para garantir A justiça Nas coisas Que o Aire faz Então por exemplo Se alguém Fez alguma coisa Para ela Ela não gostou Aí a raiva Que quer deixar O Aire com bastante Raiva E aí as outras emoções Vão tentar ajudar Não, não é bem assim Para o Aire Se acalmar Ele é rápido Para reagir E tem pouca paciência Para as imperfeições Da vida Então No filme É engraçado Que uma coisa Ela derrama Alguma coisa Que suja a roupa Que suja a roupa E aí ele fica Super com muita raiva E aí É interessante Que a gente reflete Que não é porque A gente sujou um pouquinho A roupa Que é o fim do mundo Que a gente vai ficar Com tanta raiva De tudo Tem quando a gente Fica com muita raiva De tudo Fica até desagradável Quando é uma pessoa Com muita raiva Que não tem paciência Para esperar a gente falar Não tem paciência Para esperar a gente Consertar alguma coisa E no filme Ele é assim Com bastante raiva Então a gente precisa Ter um equilíbrio Em alguns momentos A gente precisa Sentir essa raiva Por exemplo Quando a gente vê Alguma injustiça Alguém maltratando Outra pessoa Maltratando os animais A gente fica com raiva Mas a gente não pode Esgravejar Em cima daquela situação A gente tem que Pensar Qual é a melhor solução Para resolver Aquele problema Porque se só ficar Com fogo Saindo da cabeça Com aquela raiva Furioso Não vai conseguir Resolver o problema Né? Aí o outro personagem Essa aqui É engraçada também Que é a Nojinho A Nojinho Ela tem um personagem Muito forte Ela é extremamente Sincera E evita Que o Riley Seja envenenada Física E socialmente Então o Riley Essa Nojinho Ela não quer Que o Riley Que ir conversando Com as amigas Ela não quer Que o Riley Coma qualquer tipo De comida Então ela Ela quase que Não faz assim Não deixa o Riley Tocar em nada E aí a Nojinho Ela tem as melhores Intensões E se recusa A baixar Os seus padrões Então ela deixa Quando Quando essa Nojinho Ela está governando As emoções De Riley Ela não quer Que o Riley Converse com ninguém E aí Será que é bom Esse tipo de emoção A gente ir para a escola E não falar com ninguém Sabe? Não querer ter amizade Com ninguém Será que é legal isso? Não, né? O ideal é a gente Saber se relacionar bem Com todo mundo Não precisa ser amigo De todo mundo Mas a gente precisa Conviver bem Na coletividade Então essa personagem Ela é bem interessante Porque ela faz A gente refletir sobre isso Que nós somos iguais Que não tem uma pessoa melhor Nem pior que a outra Todos nós Temos os mesmos direitos Está certo? E aqui A personagem da tristeza Essa aqui também Apesar de ser tristinha No filme Ela é bem engraçada E também Ela faz a gente Pensar muito Sabe? Ela adoraria Ser otimista Ela queria muito Ser igual Aquela personagem Da alegria Ser feliz E ela também Queria ser útil Para manter A felicidade De Wiley Mas ela acha Muito difícil Ser positiva Algumas vezes Parece que o melhor A fazer É simplesmente Deitar no chão E chorar muito Tem horas Que no filme Ela faz isso Às vezes A gente não está assim A gente está bem Tristinho Que a mamãe Não fez alguma coisa Que a gente queria A gente fica tristinho E a vontade que dá É a gente ficar Só chorando Quietinho Pois é A gente pode fazer isso Mas não dá para a gente Fazer isso o tempo todo A gente precisa Resolver a situação E pensar Agora não deu certo Mas no futuro Vai dar A gente vai resolver Esse problema E ela faz isso Ela ajuda a Wiley A vencer os obstáculos A refletir Porque quando Quando a Wiley Está triste Ela consegue Refletir sobre as emoções Dela E para tentar Melhorar Aquela situação E aí Por fim Tem esse personagem Que é o medo A principal função Do medo É proteger o Wiley E mantê-la Em segurança Então lembra Que a prova Falou lá no início Que todo mundo Tem o medo Pois é O medo Ele ajuda a gente A nos manter em segurança Há poucas atividades E eventos Que o medo Não considera perigoso E possivelmente Fantástico Então O medo Ele mantém Nos ajuda A nos manter vivos Então Quando a gente tem medo De uma coisa A gente não vai Se arriscar naquilo Então O ser humano Só existe hoje Porque alguém Lá Os seres humanos Antes de nós Tiveram medo De altura Tiveram medo De enfrentar animais Muito perigosos E isso foi Nos mantendo seguros Então hoje Quando a gente tem medo Por exemplo Quando a gente tem medo De uma cobra Ter medo de uma cobra Nos protege dela Porque se você Não tivesse medo Da cobra Você ia lá Perto dela Então Por a gente Ter esse medo Esse cuidado De não chegar perto De um animal perigoso De não Fazer alguma Alguma coisa perigosa Esse medo Nos protege Nos mantém Seguros e vivos Agora a gente não pode Ter um medo Que Impeça a gente De fazer as coisas Porque aí Esse medo Já não é um medo Saudável Porque a gente Precisa também Vencer alguns medos Por exemplo Tem gente que tem medo De De roda gigante Tem medo Porque a gente tem medo De roda gigante Só que Se você nunca for Na roda gigante Você não vai saber Como é andar Na roda gigante Você não vai saber Como é legal De vestir na roda gigante Na montanha russa Tem a segurança E aí Pensando nisso A gente trouxe esse livro Para a gente Falar um pouco mais Sobre os medos Que nós temos Tá certo? É o livro Dos medos Tá bom? A prova vai parar Aqui um pouquinho E vai compartilhar Com vocês Essa história Do livro Dos medos Tá joia? Pronto O livro Dos medos É um livro De Adélia Carvalho Carolina Já és Uma menina Crescida Desde o domingo Sozinha Mas mamãe Eu tenho medo Tens medo De que? Tenho medo De coisas Estrábicas Coisas Estrábicas? Sim Coisas Que não são normais Ah Quero dizer Coisas Estranhas Sim Coisas Como Martins Sendentes Mas o Martins Sendentes Não existe Isso é um disparate Carolina Existe sim Eu já vi E também tenho medo De papo De bom Papo De bom Mas o que é isso? Não sei Mas o João disse Que já viu um E era assustador Carolina Não podes ter medo Olha as portas E as janelas Estão fechadas Ninguém consegue Entrar aqui E a mamãe E o papai Estão cá Para te proteger Mas mamãe Não sabes Que eles conseguem Passar pelas paredes E pelas janelas E às vezes Até se escondem Nas gavetas Debaixo da cama Esperam que eu esteja Sozinha E aparecem logo Para me assustar Isso são medos Da tua imaginação Só existem Porque tu pensas neles Por isso Se não pensares Eles deixam de existir Eu vou ficar aqui Um pouquinho Para veres Que não há nada Capaz de passar Pelas paredes E janelas Mas depois Vou para a minha cama Não podes ter medo Eu também Não tenho medo Pois tu Tu não tens medo Porque tens o papai Para te proteger Tu não dormes sozinha E não acredito Que não tenhas medo Toda a gente Tem medo Todos os meus amigos Têm A Maria Tem medo De bestalhuga Que é um animal Muito esquisito Com orelhas Muito grandes Que lhe faz Cócega nos dentes A Inês Tem medo Do bicho papão Que adora cantar E comer sabão O Antônio Tem medo Que apareça uma banana E o atigue Para debaixo da cama A Mariana A Mariana Tem medo Daqueles morcegos Que dão gargalhadas E nos pimpam os dedos O João Tem medo Do mosquito cabeçudo Com patas de elefante E nariz de texudo O André Tem medo Do pato marreco Que salta E cheira chulé A Francisca Tem medo Do peixe voador Que respira E lhe come cobertor A Rita Tem medo Da baleia Com asas de borboleta Que chora muito E só quer chupeta O Pedro São muito importante Tenho medo Tenho medo De ter medo Tenho medo De que deixes De gostar De mim Mas mamãe Isso é um disparate Claro que eu nunca Vou deixar de gostar De ti Vou gostar Vou gostar Continuo com um bocadinho E bicho de pão E bicho de toda a nação Sai daqui De como A gente tem sempre De algum medo De alguma coisa O medo da menina Era medo De diversos bichos Imaginados Diversos monstros O bicho papão O bicho Que ela falou Lá no início O papo de pum São medos Que tinha na imaginação Dela E a mãe No final das contas Acabou vendo Que a mãe Também tinha medo Medo de ter tudo Esquecido dela Então todo mundo Tem algum tipo de medo E é normal A gente ter Esse medinho E aí Pra gente Continuar pensando Sobre isso Vocês gostaram Da ideia Que a mãe De Carolina E Carolina tiveram No final Elas tiveram Uma ideia Pra a mãe Ajudar a Carolina A vencer aquele medo De dormir sozinha A mãe teve uma ideia De desenhar Os medos Que Carolina tinha E a mamãe também Ia desenhar Os medos Que ela tinha Porque como A história contou Como a gente desenha Aquele medo A gente faz aquele exercício De observar Aquele medo E pensar sobre ele Então Carolina Pôde desenhar Todos os bichos Imaginários Que ela tinha medo Os bichos Os monstros Imaginários Que os amiguinhos Dela também tinham medo E desenhavam Então a PRO Quer convidar você A fazer isso também A conversar Com sua família Sobre seus medos Converse O que você sente medo Eu tenho medo De algum bicho imaginário Igual a Carolina Ou tem medo De fazer alguma coisa Conversa com a mamãe Tem criança Tem criança agora Que está Nesse momento De coronavírus Com medo De ir para a escola Tem famílias Que estão com medo Então a PRO Gostaria de convidar vocês A conversarem Com as famílias De vocês Qual é o medo Que a gente está tendo Por que a gente está tendo E aí vocês podem fazer Um desenho Sobre esse medo Então Desenha Conversa sobre ele E isso Vai ajudar vocês A repetirem sobre o medo O medo não vai sumir De uma vez Como um passo de mágica Não Não vai sumir De repente Não Mas vai ajudar vocês A repetirem sobre ele E a entenderem Bom, eu tenho medo Do coronavírus Porque ele é perigoso Por exemplo Eu tenho medo Porque a gente pode Se contaminar Mas Se a gente tomar Todos os cuidados Se a gente usar máscara Se a gente usar O álcool em gel Se a gente mantiver A distância A gente pode se cuidar Então A gente já vai começando A pensar em estratégias Né Ou então Eu quando era criança Eu tinha medo De ir pra casa De uma colega minha Que morava assim perto Porque tinha um cachorro E toda vez que eu passava Ele latia E aí eu tinha muito medo Muito, muito medo O que foi Que aconteceu Eu parei De ir pra casa De minha colega Né E aí fiquei Ficava em casa Né Sozinha Né Sem conversar com minha colega Bem tristinha Até que chegou um dia Né Que minha mãe perguntou Por que que você parou De ir pra casa De sua colega E eu conversei com ela Que eu tinha medo Do cachorro Né E aí o que aconteceu Minha mãe Conversou com a dona Do cachorro E pediu Né Que ela deixasse ele Dentro de casa Não deixasse ele solto No momento Né Em que as crianças Da rua Estavam Não estavam na escola Né E aí eu podia Ir pra casa De minha colega E o cachorro Não ficava latindo Né Que eu tinha medo De que Eu tinha medo De que ele me mordesse Eu não tinha medo Do latido dele Eu não tinha medo De que ele Me mordesse Então quando Quando a gente Conversa sobre Nossos medos A gente busca Soluções Né Pra vencer Aquele medo Então é esse O convite Que a prova Quer fazer Pra vocês A prova Deseja Que vocês Vençam Esse medo De vocês Que vocês Reflitam Sobre eles E que a gente Diminua um pouquinho Esses medos Pelo menos um deles Que a gente tem É que a gente Consiga vencer Esses medos Tá bom Então a prova Deixo um beijão Pra vocês Que vocês assim Se sintam muito amados E protegidos E que A gente consiga Vencer esses medos Tá certo Um beijão E tchau tchau Tchau